A CIDADE NO BRASIL 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 E A ATM Quase também no bottom line Das descobertas E coisas tão importantes Como o biodiesel Ou como a fotografia digital Que ainda agora acabámos de estar a ver Portanto, o primeiro sintoma É de que Há descobertas e há invenções Que são absolutamente marcantes Dos tempos que vivemos E portanto, no fundo, diria que A nossa vida Toda hoje Se Conduz e reconduz A vivências Em torno de sistemas De novas tecnologias E portanto Para nós é absolutamente Banal Para nós, e diria Porque no fundo Fazemos parte de uma mesma geração É para nós absolutamente normal Conviver com este tipo de equipamentos E de instrumentos Para os nossos filhos E para alguns dos nossos irmãos Para aqueles que temos irmãos mais novos Esses são digital natives E portanto Já nasceram Apenas e só com esta realidade Nós ainda não nascemos Alguns de nós só com esta realidade Mas a geração posterior à nossa Nasceu garantidamente só com esta realidade E portanto é normal Que dentro daquelas descobertas Estes elementos estejam lá Muito presentes E sejam, digamos Que os mais marcantes Observemos E porque eu quero olhar muito Para a realidade portuguesa Porque, enfim É disso que estamos a tratar E não é de outro país Nem de outra geografia É importante termos Alguns números bem presentes A penetração de PCs Em Portugal Para o agregado familiar Desde 2002 a 2008 Cresceu Cerca de 25% Diria que Em 2002 26,5% das famílias tinham Hoje Metade das famílias Há pelo menos um PC Nos agregados familiares portugueses Isto é um número Extraordinariamente relevante E ainda ali não estão E ainda ali não estão Os números do Magalhães Porque garantidamente Esses vão Inflacionar Substancialmente Esta realidade Porque o Magalhães É verdadeiramente O primeiro computador Em muitos Dos lares portugueses Por outro lado A questão da banda larga Porque hoje Falar de Falar de Enfim De novas tecnologias E falar de internet Que foi a primeira opção Sem falar de banda larga É algo que Parece quase Despropositado E portanto Portugal tem feito Um esforço Do meu ponto de vista Bastante considerável E por comparação Há muitas coisas Onde nós não nos podemos Comparar aqui Podemos nos comparar De forma Diria Absolutamente Descomplexada De tal modo Que por cada 100 habitantes Há 34% Portanto 34 habitantes Em Portugal Subscritores de banda larga Isto são dados Do ano passado E a fonte é Da Anacom É na Alemanha Por comparação À 21.2 E portanto Estamos Digamos-se assim Em circunstância De utilização De rentabilização De novas tecnologias Porque a banda larga No fundo É uma forma De maximizar A utilização Designadamente A internet E de acesso À informação De forma Substancialmente Superior A de outros países O mesmo se diga Em relação Aos assinantes De telefonia móvel É muito curioso Observarmos Que nós somos Não somos ainda 10 milhões de habitantes Mas já temos Já temos Mais de 15 milhões De assinaturas De telefonia móvel Isto é absolutamente Impressionante Significa que muitos de nós E alguns deles Nesta sala Temos mais de um telemóvel E portanto Isto é um sinal Não é apenas um sinal De utilização Intensiva De um gadget É muito mais do que isso Tem a ver com um sinal De um caminho Para o qual Nós naturalmente Estamos quase que Inexoravelmente A arrumar E portanto Um destes dias O telefone vai substituir Ou está já a substituir Gradualmente O computador Isto era algo Absolutamente impensável Há 5 ou 6 anos atrás E portanto Daí A importância deste slide Por outro lado Os SMS Em Portugal Num ano Num ano Cresceram A utilização De SMS Cresceram 107% Significa que esta é hoje Porventura A ferramenta E o meio De comunicação Mais utilizado No nosso país Sobretudo Pelos Mais jovens E portanto Não é despropósito Que se diz Que nós vivemos Numa década digital E também Não é garantidamente A despropósito Que nós Hoje Olhamos para a internet Como o meio comum Para procurar Juntar E interagir Daí as redes sociais Aliás Eu tive o convite Este convite Foi-me dirigido Por via de uma rede social De outro modo Porventura Não nos conhecíamos Que é pessoalmente E portanto Mostra a eficácia E a importância Deste tipo De ambientes Mas São estes ambientes Que hoje fazem parte Do nosso cotidiano Do nosso E sobretudo Dos que são Mais novos Repito E portanto A internet É claramente Um meio Simples para buscar Para aceder Para partilhar Para transacionar Tudo Inclusive Ou sobretudo Informação E portanto É cada vez mais Um meio mais simples Para nos comunicarmos O telemóvel É Diria que Portanto Always Connected Lifestyle Ou seja É uma extensão Do nosso próprio corpo Uma extensão Da nossa Forma de estar E de viver Hoje em dia Cada um de nós Quando sai de casa E se esquece do telemóvel A primeira coisa que faz É garantidamente Voltar a casa Para ir buscar Assim que possa Porque não conseguimos Estar um dia Sem telemóvel Seja por Puro prazer Seja portanto Por hedonismo Seja por relação familiar Com a namorada Com a filha Com o pai Seja por trabalho Que é sobretudo Para isso que ele Tem existido Mas para as gerações Mais novas Para prazer E como brincadeira Portanto E é a ferramenta Da espontaneidade Ou seja Nós não refletimos Muito quando estamos A trabalhar com o telemóvel Ou seja O SMS Por isso é que Por isso daí O sucesso até do Twitter Porque nós achávamos Que era muito difícil Condensar E para mim E para os advogados Que somos mais prolixos Muitas vezes É uma dificuldade imensa Escrever coisas E falar Num curto espaço de tempo E escrever sobretudo Num curto espaço Diria que o Twitter É um grande desafio Que é escrevermos De facto em 140 caracteres E toda a gente consegue Até mesmo aqueles Que aparentemente Não conseguiam Pois o telemóvel É exatamente a mesma coisa Nós refletimos muito pouco E somos espontâneos E muito espontâneos A comunicar E portanto O telemóvel é Digamos que o gadget Do futuro É o instrumento De comunicação De partilha E é o grande instrumento Também político Conforme iremos ver De futuro E portanto Nova geração digital Digital natives São precisamente Todos aqueles Que raramente Leem um papel Um jornal de papel Porque o leem Na internet Se o leem Mas regra geral Não é de papel Garantidamente São aqueles Que já não utilizam Porque nem conhecem Sequer um telefone De landline Portanto um telefone De rede fixa Para eles não faz parte Do seu imaginário Nem do seu cotidiano E portanto São aqueles que Estão pouco interessados E pouco preocupados Com a origem da fonte A origem e a fonte Da informação Estão sobretudo Mais interessados Na própria informação Em si mesmo Por outro lado São aqueles que Se São aqueles que confiam São aqueles que confiam Mais e cada vez mais Nos seus pires Portanto nos seus iguais Nos seus companheiros E muito mais Do que nos supostos Especialistas Nos experts Portanto Tanto que Muitos de nós Quando estávamos na faculdade E a faculdade